Everton, Everton, passe pra frente. Everton, Everton, Lourenço, Eduardo, Eduardo, deixou pra trás a defesa, Everton, uma boa chance por ali. Ô coleguinhas, o cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele, tá liberado, tá permitido. Olha o chute, agora o gol! Que coisa bonita, olha que troca de passes, que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time, que golaço do Vila Nova. Começaram muito bem hoje. Elvis. Felipe. Meteu a bola pra frente. Eduardo. 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 Eduardo.